rapês são os outros lugares para o país é um prazer e muito bem vindo hoje fala vocês um conteúdo muito top e é como funciona o carro tudo é passo a passo pra vocês vocês entender qualquer cada como funciona e seus periféricos tudo beleza então acompanha que eu sei que está com essa dúvida está no lugar certo beleza então rapês fala pra vocês a primeira parte aqui que vocês têm que eu penso começar entendendo o que é o que é o carro turbo primeiro você vai falar usa turbina e tal não é só isso galera mas se vocês forem entender tem a diferença entre o aspirado para o turbo né então o aspirado é de que é ele aspira o ar da atmosfera para o motor sem ajuda de nada sabe então o que acontece o turbo ele é o ar comprimido e um exemplo o aspirado tem um escapamento que sai lá atrás normal não é tem turbo também só acontece o gás que sai do escapamento lá o turbo vai gerar o rotor da turbina que faz girar ela para poder comprimir então espera se você não está entendendo eu estou explicando assim só comecinho sem se entender eu vou entrar mais a fundo ainda então galera o que acontece ela funciona assim ela tem duas partes a parte quente e a parte fria a parte quente é feita de ferro fundido para aumentar a alta descoloria passa de 200 graus às vezes tudo na turbina de óleo e tal então o que acontece ela pega essa parte que saiu os gás de escapamento faz rodar que tem a parte do compressor galera que é a parte feita em alumínio e a frente dela vocês vêem todas as fotos que fala de turbina nessa parte galera então ali é o compressor que comprime o ar pega o ar da atmosfera puxando pela frente e é o ar comprimido beleza então isso para vocês entender qual é a diferença entre um turbo e um aspirado beleza então vou falar para vocês agora mais de certo a turbina galera ela é a peça fundamental aí do turbo né lógico aí vocês pensam tem várias outras coisas mas não vai entrar nesse assunto então galera o turbo o que acontece ela para vocês terem ideia ela tem aquelas as pazinhas lá a rotação dela dá 200 200 mil rpm por minuto galera quando está acelendo no talo assim no máximo depende da turbina não são todas mas elas o que acontece ela tem essas duas partes igual falei para vocês porque ela funciona da frente no ar da atmosfera que vai comprimir só que esse ar galera esquenta entendeu mas esse ar comprimido que ele serve ele é aquele ar por exemplo o do aspirado é um ar normal pega da atmosfera ele comprime então as partículas faz caber mais partículas dentro do motor e na parte do vai ter duas partes a parte traseira dela que vai estar precisando para vocês é o rotor que acontece sai os gás do escapamento vai para ela e a parte da frente que é o chamado compressor e eixo galera tem esses dois nomes que é onde vai fazer rodar comprimir e mandar para dentro do motor se vocês não tiver entendendo eu chamo nos comentários aqui que estou explicando passo a passo para vocês beleza então isso é que começa ela tem tudo um sistema de óleo água dependendo da turbina mas esse é o sistema da turbina ela em si sabe tem um mancal tem tudo ali dentro mas o principal é isso e e antes de começar a falar sobre pressão para vocês entender o que acontece esse é comprimido ele que acontece ele é uma coisa você pegar um compreensor de água e vai pegar ele vai comprimir com a da turbina na parte da frente você sabe o compreensor por isso é chamado tudo compreensor então ele vai comprimir mandar o motor aí sim que vai começar por isso que a impressão rápido ela é porque cabe muito mais conspirado então ele vai comprimir no ar vai atacar muito rápido por isso que o motor o fraco não aguenta galera tipo um forjado dependendo da preparação porque pode quebrar mas o que acontece agora vou entrar na parte da pressão a pressão tem duas partes né galera tem a parte de a válvula westgate é a válvula de prioridade a westgate galera então galera a válvula westgate é chamada válvula de alívio que é processo que conhece ela tem duas partes vamos dizer ela é onde se tem regulou o botãozinho da maldade né galera fala pra vocês é o parafusinho da maldade que 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 é os parafusinho todo mundo fala ali dentro tem um diafragma mas o que acontece ela tem uma mangueirinha ligada dela para a turbina nela e nela no coletor de escapamento pra que ela tem isso pra poder regular a pressão você fala nossa quero um quilo de pressão de turbo você vai apertar lógico que tem o relógio e tudo ela não deixa passar por que ela não deixa qual que é o sistema na hora que você tá acelerando tá vindo pressão um quilo dela tá vindo na hora que bateu esse um quilo a mola abre começa a abrir na hora que sobe mais então depois que sobe isso a molinha vai abrindo que é o diafragma e tem um sistema que sai no escapamento pra jogar pra fora porque se jogar para o coletor novamente ela vai fazer a turbina rodar então vai acabar desbalanceando essas coisas tudo galera então essa é a válvula last gate então galera a válvula de prioridade vou falar pra vocês ela é aquela que dá o espirro galera espirro top hein então ela é a válvula de hora que você tira o pé você tem idéia está acelerando vindo pressão pra dentro pressão imagina aí na hora que você tá acelerando passando na hora que você para de acelerar a borboleta fecha vem com tudo pra onde ela vai voltar com a turbina é muita pressão e se desbalanceia turbina tudo isso é o tão chamado susututu lá que é o turbo flutter galera dos jz tudo acontece se a turbina aguentar é uma coisa se já não aguentar é outra porque geralmente é o refluxo tem turbina que aguenta sim tem que ter turbina de boa que aguenta mas se com muita pressão em voltar não aguenta ela serve pra isso você tira o pé ela dá aquele espirro pra causa do que ela sai o ar sabe então esse é o esquema galera por isso que ela sai esse ar para ela então daquele espirro ela não controla a pressão ela só tira a pressão para aliviar mas chama a válvula de prioridade então rapidez já vai deixando seu like se inscrever no canal porque aqui ó tem muito conteúdo top tem um projetão aí meu projeto de drift arrancada aí com o chevetão sl 1988 em breve quero trazer mais carro pra vocês tudo então se inscreve aí e bora voltar para esse conteúdo tá top demais então galera voltando ao assunto é agora quero falar para vocês depois eu vou usar geral no final para vocês entenderem mas aí vocês podem falar não você tá explicando isso mas entende galera você porque não tem muita gente que talvez vai ficar depois é já fiz dois cursos de carro já fiz um focado em carro turbo já fiz um de mecânica já ele é tudo então vou mostrando ao decorrer no canal e para quem não segue vai lá no instagram que lá no instagram tem tudo sobre isso galera falando sobre mais minha parte então galera fala pra vocês é nessa parte que eu falo pra vocês que agora assim não é só acelerar galera o turbo é o mais do que acelerar né mas tem a vantagem o que que é agora nele galera pensando assim tem que saber sobre parte de combustível que que é a parte de combustível você tem que ter um relógio três relógio importante combustível óleo e pressão do turbo né para você controlar mas o que que é muito bom pressão do turbo todo mundo já vai saber porque aí você vai saber quanto que vem para não deixar tanto quebrar porque às vezes ou a válvula pode dar um problema ou por algum defeito aí no sistema pode deixar passar mais pressão então você vai tirar o pé na parte de combustível você tem que ter duas partes você tem que saber a parte está vindo pressão de combustível mas você pisa o turbo chega a detonar o pistão se não tem combustível se der falta então você precisa estar bem controladinho então a outra parte é óleo é muito importante na hora que acaba de ligar o carro se você for sair seleno com o turbo até pelo as peças inter dilatadas ainda vão pensar só na parte do óleo ele chega a poder estourar o filtro de óleo que a pressão tá tanto ele que tá bem viscoso é menos esposa mais grosso vamos dizer é até deixar mais dá uma viscosidade melhor tem que esquentar rodar com o carro tudo aí a pressão vai baixando mas não pode baixar demais né vai ter uma certa pressão que não se acelera sobe um pouquinho mas é o certo galera ou às vezes pode baixar pouquinha coisa mas assim é tudo dentro isso posso subir muito nem abaixar tanto então e a mais fundamental que eu acho nessa parte mas sim mas todo mundo vai falar é a parte de som da lâmina galera que eu quero fazer um vídeo para vocês então já toca nessa playlist aí ó que é como funciona e vai saber de tudo galera que nós é focado no carro estilo antigo escuro mesmo e quem é eu tô pensando pra vocês a sonda lâmina é a sonda lâmina tem um hallmeter é no casal é de bem de o hallmeter né usado pela sonda lâmina tem 24 fio e 5 fio é aí se tem que usar galera porque acontece tem um tanto de ar combustível uma razão porque tem essa razão ela tem você saber quanto tá vindo de combustível se você der falta de combustível quando tem essa detonação e se vir muito combustível vai ficar ruim para andar vai gastar demais e não é que você tem um carro turbo que tem que gastar muito galera tem que ser na parte econômica também porque senão dá muita carbonização para frente tudo isso agora na parte curiosidade com vocês é você pensa pega o nome da turbina 5048 ou quanto 50 que eles falam é pensa que não é arma não é essa turbina mesmo é 5048 por que que tem o nome tem tipo hx40 tem ela tem muita turbina ela recebe o nome pela parte do compressor tipo a 5048 por que a 50 galera é a parte do compressor que a parte fria que a caixa fria vamos dizer 48 a parte do rotor que é onde sai do escapamento então tem várias turbina para cada projeto então é por isso o nome dela 5048 vem daí beleza falando para vocês do ar comprimido galera ainda tá comprimindo ali do motor ele vai ali dos até 140 graus mais ou menos ele entra no motor aí você pensa como o motor não esquenta ela esquenta parte de água esquenta parte de óleo o óleo pode mesmo abaixar a pressão então isso em alta temperatura correndo muito assim até numa pista galera então aí vem a parte do intercooler galera que o intercooler eu falo para vocês vai vir no próximo vídeo porque esse é o vídeo do turbo espero que vocês tenham gostado mesmo entendido mesmo você entendeu chama na descrição e na descrição não nos comentários que vai ter tudo sobre isso beleza então eu espero que tenham curtido gostado esse vídeo é um pouco de trabalho para fazer tudo roteirizado aqui o canal já deixa o seu like compartilha com seus amigos aí porque se você não conheceu que ainda tem um vídeo esperando você aqui no final beleza mas aqui o ex a outros lugares até a próxima te vejo partiu e fui e aí e aí e aí e aí e aí Tchau!